Globo, um caso de amor com o Brasil. E devemos desejar uns aos outros, com toda sinceridade, um bom dia. Bom dia, Rio! Angel Mi! Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. E logo depois, às 13h50, assista a Video Show! Um Verão Diferente Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. E logo depois, às 21h20, assista a capítulo inédito de Torre de Babel. A Paixão da Sua Vida Jornal da Globo Rede Globo apresenta Brisco Júnior Globo, um caso de amor com o Brasil